Eu conheci o Zeca em 1985, no ano que eu entrei para a faculdade. De lá para cá, a gente se conheceu lá no sul, depois disso a gente mudou para Goiás, ainda éramos namorados lá em Goiás, onde o meu pai sugeriu ao Zeca que trocasse os caminhões por terra. E foi o que aconteceu. Logo em seguida, vendi esses caminhões e compramos uma pequena área lá em Rio Verde, junto com ele, inclusive. Na época, vendendo Rio Verde, comprava 12 vezes mais em Mato Grosso. E aí a ambição era muito grande. Aí foi o que aconteceu. Vendemos lá essa pequena área que eu tinha comprado junto com eles. De lá viemos para o Mato Grosso, primeiramente em Sorriso, onde compramos uma área ali na região da Boa Esperança. Foi a primeira área de terra que a gente teve. Logo em seguida, um ano depois, nós adquirimos uma nova área lá em Lucas de Rio Verde, próximo de Lucas ali. Em 90, nós casamos. A Luciane já tinha se formado. Ela se formou em agronomia e nós casamos em 90. Em 94, compramos em Sinop, uma área de mato muito grande. Na época era grande. Mas o objetivo da compra dessa área de Sinop era comprar para vender. E acabou que não conseguimos... Veio uma crise em 95, não conseguimos vender essa área. E aí, em 98, nós vamos abrir essa área. E abrimos e mudamos para Sinop em 99. Na época, a dificuldade muito grande de armazém gerais, na região não tinha armazém gerais. Abrimos um armazém aqui em Sinop para receber esses produtos de terceiros e até o nosso. Na época, tinha só dois armazéns aqui em Sinop, que era o armazém do Ferronato e o nosso, que era a Vale do Verde. Tinha dias aqui nesse armazém que tinha mais de 100 caminhões na fila. E nós não conseguíamos armazenar todo o produto que vinha até nós. O armazém enchia e ainda tinha pessoas querendo depositar. Tamanha era a demanda por armazém. Passamos por anos muito difíceis. Anos de crise... Eu lembro que em 1990, que era o primeiro ano que nós tínhamos plantado, a primeira safra nossa, foi um ano de uma crise muito grande. Em 94, também, 94, 95, foi uma crise muito grande. Nós não tínhamos área para dar garantia, não tínhamos, como éramos novos na região e não tínhamos histórico no banco. Na época, era só banco do Brasil que financiava a agricultura. O preço do produto não valia nada, sabe? Era muito complicado. A gente tinha dinheiro para ir ao mercado. E o mercado era muito precário aqui, né? O supermercado mesmo, né? Era muito precário. Então, quando a gente conseguia ir a Cuiabá, era a glória, né? Era longe, mas era a glória. Porque aqui não tinha mercados, não tinha praticamente nada, né? Teve anos de chegar no final do ano, não ter dinheiro para pagar os funcionários. Então, ter que se reinventar, ir na fazenda, pegar uns porcos que tinha lá, alguma coisa, ir no supermercado, trocar com o dono do supermercado, aqueles porcos lá, por vale, para pagar os funcionários, 13º e salário. O que era até então o Sinop não se falava em plantar, era somente madeira. Começou, assim, com a agricultura muito forte. Até se imaginava que o dia que acabasse a madeira, iria acabar Sinop. Nós, que estávamos aqui, estávamos enganados. A madeira foi virando agricultura, as áreas foram abertas, pecuária virando agricultura, e o setor de serviços foi se especializando em todos os setores. Começou a agricultura com tudo aqui, armazenagem e tal, e a gente foi tocando junto. No dia 7 de agosto de 2000, a Camila nasceu, e foi maravilhoso, assim, porque parece que o amor nasce naquela hora com toda a força que tem que ter mesmo, sabe? É algo indescritível, né? E em 2005 nasceu a Mariana, e também foi uma... Foi diferente, mas também foi muito mágico. Para mim, as minhas filhas, assim, hoje são tudo para nós, né? São as meninas. A Camila já está formada, a Mariana está estudando em São Paulo hoje, e a Camila formou esse ano em São Paulo também, e a Mariana está estudando lá agora. Eu escolhi proteger os animais. Eu tenho uma ONG hoje que tem 18 anos que eu fundei. Foi no ano que a Mariana nasceu, em 2005, eu fundei a PANS, que é uma associação de proteção aos animais, que no início teve muito, muito preconceito. Tem preconceito até hoje, na verdade, os animais, mas que melhorou muito também. Teve momentos que eu pensei em desistir devido à dificuldade, ao preconceito, à falta de recursos financeiros, muito bancado por mim mesma. E, graças a Deus, assim, a minha família sempre me apoiou, o Zeca e as minhas filhas. As dificuldades são enormes, as críticas são enormes, mas eu sei que eles não têm como reclamar, não têm como pedir algo. Então, é como se eu falasse por eles. E hoje, nossa atividade é, então, agricultura, cultivamos soja, milho, algodão e pecuária, e também no comércio, em armazéns gerais e insumos agrícolas. E agora nós estamos numa nova etapa, onde eu posso colocar em prática algumas coisas que eu não conseguia colocar antes. Então, eu tenho muito dessa questão social com a nossa empresa, com os funcionários. Eu gosto de desenvolver e de me envolver mais com essa parte pessoal dos funcionários, sabe? Fazer essa parte social, fazer projetos sociais dentro da empresa. Isso é uma coisa que eu estou colocando mais em prática agora, e que é uma coisa que eu gosto muito. E a tendência, né, hoje, do mundo, é trabalhar essa parte mais social. 34 anos atrás, chegamos no Maturoso, todo o nosso recurso tinha que ir em Cuiabá buscar o recurso. Serviços, saúde, educação, enfim, até no supermercado, quando nós íamos para Cuiabá, nós íamos no supermercado comprar algumas coisas de alimentação que aqui não tinha. Hoje, Sinop é a capital. Essas 50 cidades ao redor se abastecem em Sinop, com todos esses recursos aí. Eu costumo dizer que, às vezes, eu fico aí cinco, seis dias sem passar pelas avenidas principais, e quando eu passo, eu vejo novos estabelecimentos. Então, eu acho que aqui não tem nada de ruim para esperar de Sinop, só tem coisas boas para acontecer. Ela já é projetada, desenhada, pensando grande. Todos os administradores de Sinop pensaram grande. Então, eu vejo o Sinop daqui uns anos futuros aí como uma grande metrópole.